Fala aí, galera! Tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jonathan, e no vídeo de hoje, você irá conhecer 7 curiosidades sobre a Estelar. Então senta aí, e vamos lá! Ela foi criada por Mark Wolfman e George Paris, os dois gênios por trás da mega saga Cris nas Infinitas Terras, um evento que renovou os quadrinhos dos anos 80. Além disso, eles também criaram juntos outros personagens importantes, como o Cyborg, a Ravenna, o Demônio Trigon, o Asa Noturna e o Ex-Terminador. Coriander, também conhecida como Estelar, é a princesa alienígena do planeta Tamaran, o oitavo planeta do Sistema Vega. Nesse mundo, os habitantes podem absorver a energia da Estrela Vega e a converter para conseguir voar. Ela tem uma grande rivalidade com a sua irmã mais velha, Commander. Esse desentendimento todo começou quando o direito ao trono foi concedido a Estelar e não a irmã mais velha dela. Isso aconteceu porque a irmã da Estelar nasceu com uma deficiência que a impedia de absorver energia. E por isso, ela não poderia voar e nem ser a rainha de Tamaran. Depois disso, só piorou. Commander matou o animal de estimação da Estelar, bateu na sua própria irmã e até mesmo fez ela virar uma escrava. A Estelar pode aprender novos idiomas apenas beijando um outro ser vivo. Por exemplo, para aprender inglês, ela beijou Dick Grayson, o primeiro Robin. Ela tem um dos uniformes mais discutidos no meio feminista. Principalmente por seu traje exibir demais o seu corpo. Algumas pessoas inclusive acham que são uma atitude machista por parte da DC Comics, mas as pessoas não lembram que essa roupa é que todas as tamaranianas usam. Porque isso é uma característica desse povo. Mas ela foi criada para exaltar a sexualidade. Pior que não, quando a Estelar foi criada, ela era um pouco diferente. O traje não era tão sexualizado como hoje em dia e principalmente, ela não tinha esse corpão. A Estelar sempre gostou do Robin, tanto que eles até quase se casaram. Essa eu tenho certeza que você não sabia. Enquanto você assistia lá o desenho animado dos jovens titãs e torcia para que eles namorassem, mal sabia que eles quase se casaram. Como assim quase se casaram? Eles estavam prestes a se casar quando a Ravenna atacou o Estelar e arruinou tudo. Mas a Ravenna não era amiga deles? Sim, ela é. Mas a Ravenna já teve uma fase maligna. Até porque ela é meio humana e meio demônio. Os escritores tinham que explorar esse outro lado dela. Eu explicarei isso com calma no vídeo da história da Ravenna. Você sabia que ela já teve uma filha com o primeiro Robin? A filha dela se chamava Night Star e surgiu na HQ Reino do Amanhã, escrita por Mark Waid e desenhada pelo talentosíssimo Alex Ross. E é isso, pessoal. Essas foram algumas curiosidades sobre a Estelar. Quantas dessas você sabia? Se você acha que faltou alguma, coloca aí nos comentários e não se esqueça de deixar aquele like para ajudar na divulgação. Se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos. Um dupla H para você!